E aí Olá a todos bem vindos a mais um episódio aqui para o nosso ETH Solution O jogo stealth com mais tiros na internet Nunca foi muito na minha praia jogar Sneaky Sneaky E como eu tenho andado a jogar este jogo tipo 15 em 15 dias estou a fazer um episódio Vou prender aqui alguns mecanismos do jogo O que me está a fazer ter que Usar mais vezes as balas que é o que eu gostaria Mas pronto Pelo menos é uma coisa diferente É uma experiência diferente de um excelente jogo E vamos lá então buscar a vitória E o nome do tipo O que é um tipo de tipo Estás um bocadinho para a sua pã Olha o alfaiate. 47. Sim, Tom. Eu preciso de um novo vestido. Ah, Sr. 47. Que prazer. Sim, sim, eu posso dizer. Você precisa de um novo vestido. Agora, por favor, me seguem. Venha aqui, venha aqui. Venha. Venha para a minha sala de vestido. Bem giro isto. Sim. Por favor, caminhe dentro, 47. Mais um ajuste. Ah, estou de pintas. E quanto custa? 47. Estou de ós. Estou de pintas. Estou de pintas. Estou de pintas. Estou de pintas. Acabem o tenis. Eu quero fazer a lazy. Fã! Fã! Ok, dê-lheu, onde a garota? Oh, Leila! Veja? A garota é uma peça. Eu quero manter ela assim. Eu quero ver 10 milion, agora, como nós concordávamos. Nós temos o dinheiro. Eu não tenho esse tipo de autoridade. Você... o que? Você não tem o que? O que? Você me engana? Não, não, não. Vê, não é como funciona, parceiro. Porque você melhor encontrar alguém que tem a autoridade, agora, ou o negócio está terminado. Você tem os três. Deixe-me falar com o meu superior. Que diabos? Que diabos? O que diabos você está fazendo? Obviamente não é ela, não é? Desculpe. Não é? Bem, o assalto é o contrário, macho. 10 milions, agora, agora. E você me pular, vai ser 10 milhões mais. Deixe-lhe o desculpe. Ok, assalto. Você fez um ponto. Um 10 milhão? O que você está fazendo com o LimpDick? Pega? Você não tem ideia Ei, porra! Onde está a garota? Eu vou te dar uma chamada em um pouco Eu quero saber onde você pode encontrar a Victoria Vamos, caro Você dê aquele psicopata nosso dinheiro só assim? Ah, bem, ele não é tão maluco como ele parece Ninguém se envolve a agência Só que ainda vamos ver Que grande prédio Ok Blackwater Park Estes caras são amigos, não é? Estes caras são amigos, não é? Ok Estes caras são amigos Me liga, eu espero que possamos entrar Ei, ah, desculpe-me! Desculpe-me, desculpe-me! Desculpe-me, senhor, ma'am Blackwater está temporariamente desfazada Estamos em casa e ninguém pode sair Ah, desculpe-me, nós vivemos aqui Eu entendo, mas há um potencial de afastamento Que tipo de afastamento? Nós não estamos em certeza, ma'am Você tem que... você tem que me confiar Eu não acredito, você não entende Nós vivemos aqui Eu entendo Eu entendo Agora, você deve entender Há um potencial de afastamento aqui Então, por favor Tente a encontrar alguma outra Accommodação hoje Bem, eu estou aqui Os aldermen deste distrito Estes caras são amigos Sim, sim Boa noite a vocês também Vou ter que ir aqui a fora Matar um destes gajos E roubar-lhe a fatiota Está-se mesmo a ver Dizem-se a cura de ti Sim Invadindo, f*** F***-se F***-se Ah pá, que caralho F***-se O que é isso? Eu vou secar ele. F***! . Oh boy Isto há sempre duas maneiras de fazer isto Bem E à minha maneira Caluda Despeito. Eu estou despeito Com o pachado Vem embora Ok Vamos ver Como queres fazer agora o apartamento? Eu estou com o caralho Você me perguntou se eu gostaria de estar fora do vento? Não? Ok, e eu tenho pessoas de pachado em... O que é? Eu amo você Há uns dias Onde é que eu já te digo como é que elas te mordem? Está上 atras de mim O que é ? Sinto a arqueológica покio Escuta-se a Ready? Ai meu! Que filhos da puta meu! Que nojo meu! Onde é que tu vieste meu? Filho da puta! Oh! Que grandes caralhos! O que é isto meu? Estão a disparar contra cá meu! Estão burros a ver! Pronto! Vou ter que os foder todos abafatados meu! Oh! Foda-se! 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 Uh... Foda-se! Foda-se! Sabia cá estavam poucos! Oh que filhos da puta! Ai que caralho! Ola! Estou lhe tomo tolhador, daqui a isso! Amp! Isto não vai dar para subir enquanto eu estiver em coisa né? Continua a lutar! Hm. Oh! Ola! Eu já estou! F*** você! Não! Isto abri não? Até que era caralho! Hum. Vou trocar aqui de facto com este cara. Uhum. Como é que eu ponho esta merda a funcionar? Ah! Olá! Não estou! Sorry! Ok. Ali um gajo esta a falar demais. Caralho! Cala de caralho! Maravilha! Eu tenho! Ah. Oh pá. F***! Porque a milha meu. Tenho a milha em cima da cabeça e o gajo não morre meu. Ah que f*** esse jogo. Eu te encontro. O que é que isto não abre, meu? E quando não tiver o clear, anular leitor de retina. Isto parece-me bem. Se calhar agora aquela mana já funciona, não? Não? Deixa-me ver. Ah, pô caralho! Eu tinha que adivinhar. E eu tinha que adivinhar que eu tinha que ir ali desligar aquela merda. Ah, zeca de um canado. Bora. Foder aquele filho da puta. Foder, 72 e 10. Oh boy. Está ali a vitória. Não, 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 eu. E aí, isso é o nosso. Isso é o meu. Foda-se. Foda-se, é muito dinheiro. Sim. O que? F***? Você está brincando de me? O que faz isso para matar esse filho da puta? Eu quero ele morto, agora. Você matou ele agora, você ouve? Você acha que você pode fazer isso? Não, claro que você não pode fazer isso. Porque você é um monte de f*** de f*** de f***. É fácil, bêbê. É tudo bem, bêbê. Não, não é tudo bem. Esse f*** de f*** de f*** vem para derrubar a minha f***. Jesus, não, f***. Leila tem o que é necessário para impedir qualquer homem. Você sabe, eu acho que você pode ter algo ali. Que f*** é que é esta gás? Humm. Vamo a ir. Vamos lá. Vamo a ir. Temos isso. Que foder aqui é esta gás Bora lá É o número 22 e é o número 25 e é o número 55 no segundo floor, Jesus! O que está errado comigo? Você acha que tenho Dyslexia? Oh Deus! Você acha que eu estou estúpido? Eu acho que é estúpido, é o que minha mãe dizia, é estúpido! Você acha que ela pode testar? Talvez ela pode testar. Tem uma testa de Dyslexia? Wow! Mano, você tem uma arma! Que legal é isso? É só um cara de sushi. Quem pediu sushi? A senhora Stockton fez. Jesus, pegue o sushi e veja se a senhora Stockton consegue. E não toque nada lá. Ai, que caralho! Muito bom! Então agora, como é que é a coisa de sair daqui? Ok. Vamos lá encontrar aquela porca. Holy shit! E a tantos filhos da puta! Como é que agora vou? Ora bem, o primeiro objetivo era trocar de facto aqui com um destes gás. Era o ideal. Já que haja? Tem que ser uma tarja assim de rajada. O que é que vocês acham? Pois, olha aí. Já está. Esconde, esconde, esconde. Então agora é vazado aqui para fora. Encontre o quarto pânico. Panic Room. Que não há de ser por aqui, não é? Foi para onde a gente veio. Shit! Espera que ele se acalme. Ok, então vou sair para o lado direito. Posso abrir. O Panic Room. O Panic Room, há de ser lá por cima. Onde ela vinha. Digo eu. Tantos caralhos aqui. Que é? Apanham-se do caralho, mas é. Tantos caralhos aqui. Estou procurando a área muito boa, senhoras e senhores, encontre seus blind spots. Hua! Ok, passa Ah! Red motherfucker! S.U.K.A! Xau! Viu o Texas! Foz, 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 foz! Caraca! Uuuuh! Olha para aquela merda! É para eles e vormigas! Oh, s***! É para eles! Olha lá! Nós estamos aqui em frente ao morro! Ok! Vamos lá! Olha que amigo! Foda-se Hello Foda-se Run 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 rutherfugger Tens visual...tens Tens visual...tens Está mais que visto que um panic room não é neste pit Tens visual...tens visual...tens visual para baixo O parafango em cima...ahhhh...que merda Tem que ser para baixo Ok. Estrapa a outra porta aqui para fora. É um a um pois. É um a um pois. Vou dar ali outro. Oh! Ah! So... Ok, vamos por aqui. F***! É um risco! Cartão! Xau! Este é o quarto doente não? Cartão! F***! Espera que vai ser preciso para alguma merda. Ih! Uma sniper! Que velho! Pigeons killed! Bora jogar ai o... Ativar aqui esta merda. Ok. Temos uma trilhadora. Temos uma sniper. Só não temos é... O sítio onde temos que ir. Pronto. Vamos embora. Como é que eu vou... Vem ali uma entrada. Por aqui foi para onde eu vim, não é? Ah! Ok. Vem ali. Já vi ali uma luzinha vermelha para o cartão. E tu... Tato! F***! F***! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver aqui. Como é que agora... Lá em cima? Tudo bem. янha. Muito bem. Tonto. Que piguou. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Está de brincar. Altamente. Escondeste. Lindo. Muito boa esta. Muito bom. Essa deve ser uma merda com que pativa qualquer coisa Chega Wtf Ficou divertido Leila! Ficou aqui! Nós vamos sair! Leila é morta, bebe Vem no chão! Tive! I'm gonna take you aparte atom by atom And breed you like a prized bull Oh, don't look so shy, girl After all, they grew you in a test tube My lab should feel... ...right at home Oh, don't tell me you didn't know Ho, 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 ho No, this is just too goddamn precious You bastard! Get away from me! Hey altamente Fuck Este gajo é uma ninja Altamente Ok, malta E por hoje vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Tchau Tchau Tchau